Pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, preguiçosos e não preguiçosos. Ó, acabei de saber uma coisa, que tem duas coisas que ficaram muito marcadas no universo cinematográfico da Marvel, que foi sem querer, foi por pura brincadeira. A primeira é o Samuel L. Jackson como Nick Fury, foi uma brincadeira do diretor, ele disse que colocar aquilo seria muito divertido, ele colocou, brincou e deu certo. E a outra foi cena pós-crédito, cena pós-crédito em Homem de Ferro, que foi uma brincadeira que ele pensou em fazer, colocou e funcionou tanto que hoje em dia é uma das marcas do universo cinematográfico Marvel. Tá vendo aí, cara? Tá vendo? Como são as coisas, né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei, só acho que as cenas pós-créditos deveriam estar dentro, anticréditos. Mas tudo bem, cada um faz do jeito que quer. Tchau! Esse programa tem o apoio de Geek, Arte, Sua Nerdice, estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.